Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater o papo com vocês sobre duas notícias que estão rolando aí, que já eram pedra cantada, a gente já tinha falado que isso ia acontecer, e a gente torceu para que isso acontecesse lindamente, e finalmente aconteceu. Rocksteady sofre demissões após fracasso de Esquadrão Suicida, e após o lançamento problemático de Concorde, a Sony decide fechar os servidores e reembolsar todo mundo que comprou. Bom, a Sony acredito que lançou o maior flop de todos os tempos, o jogo deve ter barrado o ET. Se der mole, a gente fez um review aqui, não review não, a gente fez uma gameplay do Concorde, que eu recebi a chave do jogo, e até fiz alguns elogios pontuais ao Concorde, porém é um jogo que foi devorado pela temida lacração. E aí a gente vai bater um papo sobre isso no vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva aqui no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, para que a gente continue tendo ânimo de falar sobre as mesmas coisas que eu falo desde 2017 aqui no canal, que os jogos estão todos rosa. Agora não é só mais os jogos, agora está todo mundo rosa. Vamos lá, galera. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Então pessoal, a gente vai começar aqui pela notícia da Rocksteady. Rocksteady sofre demissões após fracasso de Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça. Todo mundo esperava que fosse lançado um novo Batman, ou que esse jogo fosse uma campanha melhor. E a Rocksteady insistiu que fosse um jogo estilo serviço, que ia durar anos, igual o Hall of Infinity. Não, Hall of Infinity é infinito, infinitamente ruim. E vai ficar aí infinitamente, sem ninguém jogar até o infinito. A mesma coisa acontece com o jogo Esquadrão Suicida, que é um jogo que graficamente é muito bem feito. Se você pega a evolução desse jogo daqui para o último jogo do Batman, então você vê que as coisas evoluíram bastante. Só que o jogo ficou todo roxo, né? E uma gameplay terrível. Eu nem quis pegar esse jogo aqui para testar, mas todo mundo que jogou meteu o pau e falou que a campanha era chatíssima. Vamos ler aqui a notícia. Segundo fonte da Eurogamer, o estúdio da Rocksteady sofreu diversas demissões ao longo do mês passado, com seu departamento de qualidade reduzido de 33 para 15 colaboradores. Eu tinha mandado os 33 embora debaixo de porrada. Desculpa, eu ia tentar agredir os caras. Eles podiam correr depois atrás do direito deles na justiça. Porque como é que os caras deixaram sair esta porra de lá? Aí você vai falar assim, não, Baltar. É porque qualidade... Por exemplo, a jogabilidade era boa, o gráfico era bom, a música era boa, a dublagem boa, os personagens bons. A ideia do jogo que era ruim. Então os caras talvez não tenham tido culpa. Se eu mandaria todos os 33 embora e falavam assim, vai procurar teus direitos na justiça, filho, some da minha frente, antes que eu fique puto, antes que eu chame o Mirko Crocopi. O motivo para os cortes seria uma reestruturação após o lançamento do Esquadrão Suicida. Mate a Liga da Justiça. Foi um fracasso comercial e também falhou em agradar a crítica especializada. Apesar de diversas demissões serem de pessoas de nível júnior, a fonte cita que alguns desenvolvedores com mais de 5 anos na Rocksteady também perdendo seus empregos. Uma delas citou nas redes sociais que foi informada a decisão enquanto estava de licença paternidade. As fontes da Eurogamer pediram para manter o anonimato por medo de represálias, já que a Warner Bros. não se pronunciou publicamente a respeito dos cortes. Mais detalhes devem ser divulgados nos próximos dias. Aí ele fala aqui sobre o Esquadrão Suicida, que o jogo é uma merda e tal. E teve até algumas pessoas aí que tentaram até passar um paninho para o João, e depois viu que não dava, né? Então aqui, e isso daqui vale também para a notícia da... Vamos ler da Sony, a gente faz um apanhado geral. Aqui, no caso da Rocksteady, eu teria demitido os 33, beleza? Teria demitido todo mundo. E ia ver se tinha mais gente para demitir também, se eu fosse o dono da Warner. E a gente tem aqui também a notícia do jovem gordo, gordo nerd, após o lançamento problemático, os servidores de Concordia serão desativados. Sony vai retirar o game das lojas, oferecendo reembolso para jogadores de Playstation e PC. Bom, quando a gente jogou isso aqui, eu fiz até alguns elogios ali, falei, pô, o jogo é até bacana, né? Mas, cara, o jogo foi engolido pela Lacration. Personagens chatíssimos. Esse cara aqui de verde, ele já começa o jogo pedindo desculpa por ser homem. Não é mentira não, é verdade. Essa daqui é pica e tem uma mulher lá de cabelo roxo, de óculos, olha, terrível, terrível. Os caras pegaram todos os estereótipos mais bizarros que existem da Lacration World e meteram no jogo. E pensaram que as pessoas iam gostar. Quando saiu, estamos estimando que o jogo não vendeu nem 25 mil cópias. O recorde de jogadores ao mesmo tempo, né, na Steam, foi de 600 e poucas pessoas. E agora, acho que tem 90 pessoas jogando essa porra. Quem deve ser? Deve ser só a galera da esquerdalha aí que foi demitida do X, né? Enquanto o X tá bloqueado, os caras não pagam a multa de 50 mil pra poder defender aí a soberania nacional. Os caras tão lá jogando no Concorde em vez de ficar falando merda no X. Então, vamos lá. A Sony anunciou nessa terça-feira, dia 3, que os servidores de Concorde serão desativados. E o jogo não ficará mais disponível para compra nas lojas digitais a partir de 6 de setembro. A decisão chega pouco depois de uma semana após o lançamento do game. Em uma publicação no blog oficial da PlayStation, Ryan Ellis, diretor do jogo da Firewalk Studios, reconheceu que outros aspectos do game em nosso lançamento inicial não foram do jeito que pretendíamos. Porra, sério? Tu achou que essa porra ia vender, cara? Portanto, nesse momento, decidimos tirar o jogo do ar a partir de 6 de setembro e explorar opções e incluindo aquelas que alcançarão melhor os nossos jogadores. Tá, vamos continuar aqui. Segundo a declaração, as vendas de Concorde cessarão imediatamente e os jogadores poderão solicitar reembolso no PlayStation 5 e PC. Para aqueles que compraram o game na PS Store ou na PlayStation Direct, um reembolso será emitido de volta para o método de pagamento original. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial. Vale lembrar que o multiplayer do PlayStation já teve um lançamento problemático, olha lá, com um pico de 697 jogadores simultâneos na Steam. No dia seguinte, analistas da Indus indicaram que o jogo teria vendido apenas 25 mil cópias. É, isso aqui, foi isso mesmo. Atualmente, Concorde está disponível para PC e PlayStation. Bom, cara, os caras tiveram a ideia de lançar um jogo que é uma cópia do Overwatch. Só que extremamente lacrador. Além do timing ser completamente errado porque nem o Overwatch as pessoas jogam mais, os caras tiveram a brilhante ideia de botar essa pão, pago! E eu nem sei quanto é que era. Não sei se era o preço cheio do PlayStation lá, 359. Um jogo que não tem nem uma campanha. Você vai simplesmente pagar 359 reais para jogar online. Um jogo que pode ser que não tenha nem pessoas jogando daqui a um ano, dois anos. Então, por que diabos você compraria uma desgraça dessa? Além disso, né? Você vê como esses caras aqui, eles vivem no mundo dos elefantes coloridos, da girafa na Amazônia, né? O diretor achou que o jogo ia dar certo. Esse diretor aqui, o Ryan Ellis, eu já vi alguns posts dele no Twitter, né? E o maluco é mais um lunático de esquerda, né? Igual a tantos outros que vivem no mundo da lua. Essas pessoas, elas se fecham na própria bolha delas, né? Assim como teve um outro desenvolvedor lá do Concorde que estava brigando com as pessoas lá no Twitter, xingando os outros, porque as pessoas não entenderam a generalidade distorcida do Concorde. Esses caras se fecham na bolha deles de lacrador, de internet e tal, de esquerdice. E eles acham que o mundo todo está assim, que está surgindo um novo movimento que está sendo amplamente aceito pelos jogadores, né? Só que não. Imagina o cara que está criando essas merdas desses personagens aqui, igual aquela gordona terrível, é a outra lá que é a personagem do X, padrão do X. Imagina o cara que está criando aquilo e ele está falando porra, nego vai se... Ai, porra, esse personagem aqui, nego vai se amarrar. Porra aí, diretor! Dá uma olhada aqui nesse aqui, mano. Porra! Esse aí ficou f***, cara. Da onde tu tirou ele? Porra! De todos os outros jogos! De todos os outros jogos! Está sempre ali, né? Aí quando os caras lançam a porra do jogo, os caras têm um choque de realidade. Por quê? Porque nego não aguenta mais essa porra. Não aguenta mais essa porra. Em todo lugar. É filme, é televisão, é jogo, é... Em todo lugar essa merda. Série, em todo lugar os mesmos personagens, padrões da indústria ocidental. Ocidental, né? De 2020 pra cá. Mas que já dava indícios ali. Tanto que a gente fala disso aqui desde 2017. E a única pena, e eu só tenho um lamento a dizer sobre todas as pessoas aqui que trabalharam no jogo e que acharam que o jogo ia ser o máximo. E os programadores e tal, como o cara que ficou xingando as pessoas que estão sendo demitidas. É que eles não sofreram crunch. Só isso. Eles tinham que ter sofrido crunch. O jogo tinha que ter falhado. Porque, obviamente, era uma merda. E eles tinham que ser demitidos, né? Essas pessoas estão... As empresas, né? Estão colocando nos cargos de chefia. Pessoas que têm um pensamento completamente ideológico. Que não querem saber do videogame. Só querem usar o videogame pra passar suas mensagens ideológicas. Sua visão de mundo. Quer tentar, de alguma forma, fazer a cabeça da molecada, né? Porque a molecada, principalmente, que joga esse tipo de coisa. Então, eles botam lá na cabeça da empresa, né? Uma pessoa que passou pela ferramenta de diversidade da Blizzard. Essa pessoa contrata... Lembra daquela diretora de diversidade da Blizzard, então? Essa pessoa contrata outras pessoas iguais a ela, né? Porque se chega um cara lá normal, o cara não é contratado, filho. Aí o cara chega lá, o que que tu faz? Pô, joga o videogame. Ah, eu trabalhei com isso aqui em programação, trabalhei 15 anos, não sei aonde, não sei o quê. Beleza, mas você votou em quem? É, mais ou menos assim. Então, essas pessoas contratam. E você vai ver, nesses eventos, a galera toda com cabelo pintado. A câmera tá dando um shabu ali, mas foda-se. A galera toda com cabelo pintado de roxo. A gordona com o cabelo raspado aqui. Os personagens daqui, né? Cada um deles representa um problema mental dos programadores do jogo. Então, o que que acontece? De quem é a culpa dessa porra? Na minha opinião, é das empresas, né? Da diretoria, que tá aplaudindo isso tudo que tá acontecendo. E, cara, só muda quando afeta o bolso, né? Só muda quando afeta o bolso. A Rockstead, não, a Warner, no caso, né? Ela lançou Harry Potter, que era um jogo single player. Teve outro jogo também, que os caras fizeram sucesso aí, recente. E aí flopou essa merda aqui. Flopou esse jogo online aqui. O que que eles querem fazer? Eles querem ainda lançar um jogo online. Todas as empresas querem lançar um jogo online. Pra ficar farmando durante décadas aí, em cima da galera que o cérebro já derreteu. Que fica jogando o mesmo jogo aí, eterno. O cara não gosta de videogame, o cara gosta de um jogo. O cara não gosta de videogame, o cara gosta do FIFA. O cara não gosta de videogame, o cara gosta de Fortnite. O cara não gosta de videogame, o cara gosta de pubs. São jogadores monojogo, né? Então, cara, isso aqui é bem feito. E as empresas só vão aprender quando começar a doer no bolso. Agora, pra o jogo virar, pra o jogo virar, muita gente tem que sair dessas empresas. A gente vê nos eventos aí quem são os cabeças e tal. A gente fala assim, pô, cara, essa pessoa não gosta de videogame. Ah, não gosta. Essa pessoa não joga videogame. Não dá pra essa pessoa jogar videogame. Essa pessoa não para pra jogar videogame. Não gosta de videogame. E ela só quer ali passar as mensagens dela. Até porque uma empresa funciona basicamente igual uma tribo. Né? Sempre que o cacique faz alguma coisa que tá dando errado. O que o cacique faz pra melhorar? Ele sacrifica alguém, né? Então, o que que eles vão fazer? Ah, vão sacrificar o programador júnior. Vão sacrificar, sei lá, o cara que tá velho lá, que já trabalha 30 anos na empresa. Eles vão sacrificando as pessoas, né? Que às vezes não tem nada a ver com a história. O cara é um bom programador. Você vê que, tecnicamente, o Concorde me parece um jogo ok. É um jogo que tem um gráfico bonito, um jogo que roda bem, né? Só que a ideia é merda. A mesma coisa com o Esquadrão Suicida. E essas pessoas, os caciques, eles não vão falar assim, porra, vou me sacrificar. Não, eu que fiz a merda. Não vão. Eles vão continuar lá até que alguém tome uma decisão em relação a eles. E isso só vai acontecer depois que as empresas tomarem muita porrada. E outra coisa, ainda vem mais bomba aí no mercado. Ainda vem mais bomba. Então, galera, é isso aí. Desculpa aí a câmera. Eu mexi em alguma coisa ali, então o foco tá meio doado. Mas o importante aí é a notícia. Deixem seus comentários aqui embaixo. A nós um grande abraço. E até a próxima. Fui! Fui! Fui!